E aí, família Trindade, é tudo firmeza com vocês? Quem tá falando aqui com vocês é o Thiagão com mais um vídeo pra vocês. Galera, antes de começar, galera, eu peço desculpa a vocês, mano. Aqui no meu quarto tá sem luminária. Eu tô com uma luminária aqui muito fraquinha, tá dando essa imagem meio ridícula aqui um pouco do meu webcam. Que é um webcam muito bom de estar usando, galera. Antes de começar esse vídeo, eu vou dar essa parada pra vocês. Não deixe de levar sobre isso. Por enquanto, eu tô voltando com o canal. Vocês estão sabendo que eu tô voltando com o canal já, né, galera? Tô trazendo um vídeo, tô trazendo um live já. Aqui no meu quarto ainda tô arrumando tudo, meu setup, tudo organizadinho. Ainda vou colocar o pano, o chroma kill, tudo. E espero que vocês não falem tanto da minha câmera aqui. Eu peço até desculpa porque eu tô gravando desse jeito aqui. Galera, é o seguinte. Antes de começar esse vídeo, eu conto com o apoio de vocês. Vão deixando o like, deixa o like aí. E, galera, o título de hoje vocês estão vendo aí embaixo, né? Adeus Playstation 4 e Adeus Xbox One. Aí vocês me perguntam, Thiago, mas por que Adeus Xbox One e Playstation 4? Galera, é muita treta, mano. Muita treta. Galera, é o seguinte, por que Adeus? É porque esses consoles estão aqui em casa parados. Eu não tô jogando neles, mano. Eu não tô jogando muito no PS4 nem no Xbox One. Galera, então, eu tô estragando esses consoles aqui parados, mano. Eu deveria não ter esses consoles. Então, galera, eu vou ter que... Eu vou estar desistindo de um console desse. E eu tenho que ter... Galera, eu tenho que estar... Eu tenho que ter todos os apoios de vocês em quem é inscrito no canal, galera. É pra vocês me ajudarem. Qual é o console que eu fico, mano. Então, o console, se for mais voltado, nós vamos ficar no canal, galera. Então, galera, é o seguinte. Se você é inscrito no canal que tem PlayStation 4, você vai comentar. Tiago, fica com PlayStation 4. Aí você deixa na descrição aí o seu comentário. E se você é inscrito no nosso canal, tem um Xbox One. Você vai deixar aí na descrição também. Tiago, fica com Xbox One. Se você for mais voltado, o Tiago vai ficar com um desses consoles, galera. Tá fazendo um live stream de GTA de nova geração, galera. Então, galera, eu conto com o apoio de vocês aí. Deixem seus comentários aí com carinho. Eu vou estar lendo. Eu vou estar vendo aí quantos comentários tem de PlayStation 4. Quanto do Xbox One. Eu vou trazer outro vídeo e vou falar o que for mais voltado, galera. Daí eu vou ter que descartar um console desse. Eu vou vender um Xbox One. Eu vou vender o PS4. Porque, galera, não tá dando, não tá valendo nada a pena pra mim, cara. Tô estragando muito dinheiro com esses consoles sem poder usar, galera. Certo que eu jogo muito PS3. Você já sabe que o PS3 aqui, a rotina aqui é show de bola. Eu pretendo fazer muitas lives, muita, muita mais ainda do PS3. Mas certo que eu quero trazer um pouco de live de nova geração, como o PS4 ou o Xbox One. Mas não sei qual é o console que eu fico, galera. Porque se eu fizer muita live de Xbox One e o PS4 vai ficar mó fã, não vai ter live PS4, aquilo outro. Se eu fizer live de PS4, o Xbox One vai ficar a mesma coisa. E, na verdade, não é nada barato você estar jogando online, hein, galera. Enquanto a Xbox Live Go hoje também é cara. A PSN Plus também é cara. Não tenho tanta grana pra tá comprando direto aí. PSN Plus e Xbox Live, mano. Então, é dinheiro jogado no lixo, galera. Fechou, galera? Então, eu tenho que economizar. Já que aqui no Brasil as coisas já tá dando umas pra cara geral no nosso pescoço aí. Tá muito cara as coisas aqui. Então, eu vou ter que cortar um desses consoles aqui na nossa geração, aqui no nosso canal, né, galera. Eu não vou ter o Xbox One ou eu não vou ter o PS4. Então, galera, deixa nos comentários aí a sua resposta, mano. Tô louco, tô falando errado. A sua resposta que eu vou ler com carinho ao que for mais voltado a ficar com o console aí, beleza, galera? Então, galera, ficando por aqui. Obrigado por que assistiu até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. E lembrando, galera, que as lives de PS3 vai ter amanhã. Como é que assim que chega o trabalho, galera? Nós vamos rascar o pé aí na live do PS3, galera. Fechou, rapaziada? Então, tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo, cachorro. Fui! Tchau, 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 tchau.